As forças de segurança do Equador ainda não conseguiram reencontrar os 43 detentos que escaparam de uma prisão no norte do país. As buscas continuam em todo o território nacional. No último fim de semana, cerca de 200 guardas e funcionários carcerários que eram mantidos como reféns foram libertados. O resgate dos trabalhadores representa um avanço para o presidente Daniel Noboa, que foi eleito no ano passado com a promessa de restaurar a segurança no Equador. A onda de violência começou após a fuga do chefe de uma das principais facções do país. Homens armados chegaram a invadir uma emissora de TV. O governo decretou o estado de emergência por 60 dias com toque de recolher noturno. Desde então, mais de 1.500 pessoas foram presas.